A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. No próximo dia 13 de junho, terça-feira, a Embrapa, em parceria com o Erx, oferece uma oficina. Eu vou conversar com a Rafaela. Rafa, o que é essa oficina e quais as atividades estão programadas para esse dia? Então, no dia 13, terça-feira, vai ter uma atividade onde a Embrapa vai estar fazendo uma oficina para discutir as potencialidades turísticas do município de Itapes relacionado à Rota Internacional dos Butiazais. Então, pela manhã, os técnicos da SEMA vão estar aqui para explicar como funciona a questão da legislação relacionada à certificação para o extrativismo de frutas nativas, tanto com foco no butiá, mas isso pode ser para outras frutas nativas. E à tarde vai ser a oficina mesmo para discutir com a comunidade, fazer uma consulta com a comunidade, como que o turismo hoje gira aqui em Itapes, como que é a questão do turismo em Itapes, e pensar como que a Rota dos Butiazais, como a comunidade vai estar se inserindo nessa questão da Rota dos Butiazais. Qual o local e hora que a comunidade pode participar? Vai ser, então, pela manhã às 10 horas, na Acita, na sede da Acita, e à tarde às 14 horas. Esperamos a todos, então é muito importante a participação de todos, porque a gente tem uma boa atividade no dia 13. Bom, então não esqueça, já agende aí, dia 13 de junho, terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, na sede da Acita, uma atividade entre a Embrapa e o Ergues, aqui em Itapes.